Com pandeiro sem pandeiro Eu brinco Com pandeiro sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco No céu a lua caminha Tão triste, sozinha Pra não ser triste também Com pandeiro sem pandeiro Meu amor Eu brinco Com pandeiro sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco Com pandeiro sem pandeiro 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 Eu brinco Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco Eu brinco Eu brinco Tudo se acaba na vida Morena querida Se o meu dinheiro acabar Com dinheiro sem dinheiro Meu amor Eu brinco Meu amor Se eu brinco A CIDADE NO BRASIL